Namora E aí galera, a D tá na moral na área, eu adoro gravar, adoro o que eu faço E aí faz tempo que eu não passo aqui na Arq, tá? Eu passei aqui, acho que antes, ontem, se eu não me engano Os caras estavam fazendo uma live a respeito do novo 208, 2008, 5008 Eu queria que você explicasse pra gente aí, Gusto, tá bom tê-lo aqui no programa de novo É isso aí, D tá, vamos que vamos Novos tempos, né? É, novos tempos Até 3, 4 meses atrás a gente fazia lançamento com coquetel, banda, electra, convidados E hoje a gente tá vivendo esse nosso novo normal E obviamente a gente não pode deixar de levar o conteúdo para o consumidor Então a gente criou um lançamento em forma de live Foi a nossa primeira, foi muito legal Algumas falhas técnicas Técnicas que nós estamos aprendendo, na verdade Aprendendo que é novidade, né? Não sou nenhum TI da vida, mas a gente resolve E a gente fez uma apresentação do novo produto Que é um lançamento mundial É o novo Peugeot 208 É um carro completamente novo Ele é o primeiro carro construído na plataforma CMT Que é uma plataforma modular do carro Que vai dar, vai ser o berço de novos lançamentos Esse carro é o primeiro hatch premium do Brasil Com painel tridimensional 3D E alguns diferenciais também Que são os ADAS O que são os ADAS? São os assistentes de dirigibilidade semi-autônoma Então assistente de faixa, frenagem automática de emergência Leitor de placa de trânsito O que é leitor de placa de trânsito? Você tá na estrada, imigrantes, piloto automático ligado a 120 Não tem um momento que reduz a velocidade da via? As armadilhas da imigrante Então esse carro ele já é anti-armadilha Ele tem uma câmera frontal que ele lê a placa Identifica a velocidade da via E já faz o reconhecimento E reduz a velocidade para o limite máximo permitido Então eu digo que é anti-multa o carro Isso é uma tecnologia que já vinha no Peugeot 3008 e no 5008 Que foram inovadores E agora já é disponível no 208 novo Que é um hatchback Ou seja, é um carro de entrada Mas que tem todo esse conforto e essa segurança Você acha que essa faixa de preço que ele vai trabalhar Como é que vai se comportar no mercado? E aí depois eu quero te fazer uma outra pergunta sobre o pós-pandemia Vamos lá O que que acontece? A pandemia, ela gerou uma instabilidade muito forte no câmbio Então o real ficou muito desvalorizado frente ao euro e frente ao dólar O que que isso acontece? Os carros hoje, na sua grande maioria Tem os equipamentos, os insumos, são importados Motores, câmbios Quando o carro não é todo importado Ele tem uma boa parte do equipamento que é importado Então isso fez com que as montadoras aumentassem as tabelas de preço Muitos concessionários ainda tem estoque antigo E estão trabalhando com os preços de dois, três meses atrás O nosso carro foi lançado já numa condição nova Então ele é um pouco acima da concorrência em relação à tabela anterior Não em relação à tabela nova Então hoje o nosso carro, ele parte de 74,900 Já com a versão com câmbio automático Ah, mas o carro da concorrência custa 5, 7 mil reais a menos Eu concordo, pode custar A hora que você compara os equipamentos, o nosso carro ele é superior Mas mesmo fazendo um teste cego, vamos dizer assim A hora que a concorrência começar a trabalhar com a tabela atualizada O nosso carro vai ter o mesmo custo e vai entregar um pouco mais Que essa é a filosofia nossa É sempre entregar um pouco mais pelo mesmo preço Então o nosso carro hoje ele parte de 74,900 Vai até 94,900 a versão top Que é a versão com banco em couro alcântara Que você imagina, um hatchback em couro alcântara Isso só vem nos carros ultra premium, Porsche Hoje os mesmos carros premium nacionais Não tem esse tipo de acabamento E o nosso carro já vem com isso E aí E aí E aí E aí E aí Sabe o que eu acho legal? Uma vez eu fiz um post Não sei se você viu E é uma fileira de carro das antigas Que é lá Belina, Del Rey Monza Dodge Charger RT E do lado Os carros atuais E aí embaixo dizendo assim Será que os nossos designers são poucos criativos atualmente? E aí você vê um carro desse que ele foge do lugar comum Foge do lugar comum, cara É Hoje os carros As montadoras Elas tem o hábito de fazer uma identidade visual pro produto Então esse carro, por exemplo Ele já tem a identidade visual nova da marca Que são os dentes e sabre Que é a cara Que é a cara do leão Os novos carros da marca Eu vi com essa identidade Esse é o primeiro carro Então realmente é um carro que impacta É um carro que foi desenhado E todo mundo que vê Fala Meu, o carro é maravilhoso O carro não tem contraindicação Foi a mesma situação quando lançou o 3008 O 3008 não tem quem olha o carro E não acha o carro maravilhoso Você Essa versão que nós estamos mostrando hoje Pelo que eu vi Não sei se a graduação dela Se é de base Se ela é de entrada Porque ela tem teto de vidro É o painel 3D Esse carro aqui É a versão Esse azul aqui É a versão top de linha Aí nós temos aquele prata Que é uma versão abaixo Que esteticamente o carro é o mesmo Porém ele não tem a condução semi-autônoma Mas ele já vem com o banco Alcântara Com o painel 3D Roda diamantada Já vem com tudo Ele é uma versão abaixo Aí a gente tem a versão Active Pack Que ela não tem o banco em Alcântara E não tem o painel 3D Mas já vem com teto solar Já vem com central multimídia Ar digital E a gente tem a versão Active de entrada Que é uma versão automática Ela já vem com... automática Já vem com quatro airbags Hoje a grande maioria dos hatchbacks Eles têm dois airbags O nosso carro de largada já tem quatro airbags E as versões Griff e Allure Tem seis airbags Que não tem nos hatchbacks hoje no Brasil Esse nível de segurança Controle de estabilidade, controle de tração Assistente de partida e rampa É de série em todos os carros A Peugeot conseguiu reverter a imagem dela no mercado Uma presidente que é mulher, né? Isso A grande dificuldade da Peugeot Foi reverter a questão do pós-vendas E do valor de revenda Então, vamos dizer que eram os dois Calcanhar de Aquiles da marca Primeiro programa que foi feito Foi o programa chamado Total Care O que é o Total Care? Você tem o programa de manutenção Com preço fixo Até os 100 mil quilômetros Depois começa novamente Carro reserva Seu carro vai fazer uma revisão Eu te disponibilizo um carro reserva Sem custo Zero quilômetro pra você passar o dia Um, dois, três, quatro dias Sensacional Carro reserva Guincho gratuito Por oito anos Carro fora da garantia Deu um problema Aciona o guincho Leva pra concessionária Sem custo Isso E agora Que eu acho que é a cartada de mestre Que a montadora fez A Peugeot garante A recompra De qualquer carro da marca Comprado a partir De primeiro de setembro Por 100% da tabela FIP 100% As marcas Elas garantem a recompra Por 80, 85 A Peugeot acredita tanto no produto Que ela fez um plano pra esse carro Que você dá 34.900 de entrada Pode ser o seu carro usado E você paga 1.090 reais por mês 1.090 No final dos 30 meses Eu te recompro esse carro Por 100% da tabela FIP Sem nenhum pênalti E a gente desconta O saldo devedor E o valor que Residual Você vai dar de entrada Num carro novo Que vai ser mais do que os 35.000 Que você tá dando hoje Ou seja, a sua parcela tende a cair Então, qual que é o nome do programa? Just Drive It Apenas dirija Só dirige Só dirige Você pode incluir No seu financiamento O seguro do carro Que custa 200 reais por mês Em 10 parcelas Sensacional Sem perfil Você pode incluir Um seguro De pequenos reparos Martelinho Risco Também incluído no financiamento Sem custo Então, realmente É uma mentalidade Que o brasileiro vai ter hoje Que nem o americano faz Que é o leasing americano Você chega na concessionária Quanto é pra eu sair com esse carro? É 300 dólares 400 dólares Você sai com o carro Aqui custa 1.090 por mês Pra você ter um carro zero Último tipo Modelo 2021 Hoje pra você alugar Um carro Numa locadora Básico Com câmbio manual Custa 1.700 reais por mês Quase o dobro Aqui por 1.090 você anda com o carro Então a condição é imbatível Não tem que dar explicação É só vir Andar no carro O test drive se vende 1.090 por mês Você está com o carro 2021 zero Agora só falta você me dizer Que vai vir um desse elétrico Graças a Deus É isso aí Nós vamos ser a primeira marca Que vai ter um carro elétrico Com design Porque os carros elétricos Que tem hoje no Brasil São feios São feios São carros conceito Mas você não vai pegar um carro elétrico Que da concorrência Tem pro dia a dia É um carro feio É carro de taxista Esse é um carro Que é um verdadeiro esportivo O carro tem 25 kgfm de torque 0 a 100 em 8.6 segundos E com essa carroceria maravilhosa Que é o Peugeot 208 Uma legal autonomia 360 km E recarrega na tomada convencional 80% em 30 minutos Ou seja Pelo que eu vejo É a autonomia muito superior Até o dobro de uma marca Que a gente falou aqui É isso aí 360 km de autonomia E o melhor Você vai parar num posto de gasolina Que hoje a maioria dos postos Já está recebendo Abastecimento elétrico Os prédios novos Todos já tem tomada Você vai fazer um lanche Coloca na tomada 80% Você roda mais 300 km E gasta 5 reais pra encher E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente assistiu Jetson, será que o carro vai voar? E essa é uma verdade. Hoje, você imagina, o carro elétrico, quem ia pensar? Carro com painel 3D, quem ia pensar nisso? E é uma realidade, o futuro é agora. O filme acertou na mosca, com aquela linguagem, com aquela cor meio de filme antigo, muito legal. Eu também me senti assim porque eu gosto de carro, desenhava os carros. Minha mãe me fala que eu estava indo para a praia, passava na banca, eu queria já revistar quatro rodas, sabia as marcas do carro. E eu me senti dentro daquele filme. Gustavo, mais uma empreitada top, hein? É isso aí, vamos agora... A ideia da Peugeot é dobrar a participação do mercado brasileiro com esse produto. Em quanto tempo? Qual é a meta? Em dois meses, em relação ao que tem hoje. Hoje a gente tem o Market Share na Peugeot e com esse produto novo a intenção é dobrar o Market Share. Nosso Market Share é um Market Share pequeno relativo ao que já foi a Peugeot no Brasil. Mas com esse produto novo a intenção é dobrar em 60 dias e eu acho que tem tudo para dobrar. Para dobrar, porque realmente o produto é um produto que impressiona. Então, está na dúvida, passa aqui. Aliás, a live está no YouTube, né? Grupo A que está... O mais legal, até por conta da pandemia, de muitos consumidores terem um pouco de receio ainda de saírem de casa, a Peugeot criou o Test Drive 24 horas. O que é isso? Você faz o agendamento. Na nossa praça de atuação, o que seria a nossa praça de atuação? Baixada Santista, nós levamos o carro na sua casa ou você retira o carro na concessionária com seguro para você rodar 24 horas com o carro e fazer um Test Drive de verdade. Usar o carro no dia a dia, ir no supermercado, ir trabalhar, passear, viajar, pegar uma estrada. A Peugeot confia tanto no produto que ela está disponibilizando por 24 horas que no direito a gente fala. Animus Domini, né? Ânimo de dono. Que é verdade, você tem que interpretar como se você realmente fosse o dono do carro. Muitas vezes dá uma volta no quarteirão, o vendedor está do lado, você não quer dar uma acelerada, você não quer dar uma freada. Então, você vai ficar o carro 24 horas para fazer um Test Drive com calma. É só ligar, fazer o agendamento, nós temos diversos carros à disposição e sem novidade. Você vai ficar 24 horas com o carro. Ou seja, é isso que ele falou, no dia a dia. Vai subir sua guia, vai subir a rampa do seu prédio e tal. Vai viver com o carro e isso encantar. É isso aí. Fechou? Só chamar. Na moral? Na moral. Vamos embora. Bora. Peugeot 208, coisa linda. E aí eu quero ver o elétrico, aí eu vou vir aqui gravar o elétrico. Quando chega o elétrico? Final do ano. Nós vamos receber uma pré-série daqui a um mês e eu vou te chamar. Ah, coisa linda. Eu amo carro elétrico, já tive moto elétrica e a mobilidade do futuro, não tem jeito. Talvez até o híbrido. Do presente, o carro já está aí. É, do presente. Talvez até o híbrido, né? Sim, sim. Mas com essa autonomia... Agora acabou, vai para o São Paulo, volta. Aí vai que vai, duas vezes. Duas vezes. Sem reabastecer. Peugeot 208, Gustavo Detta, Grupo Acta Motos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.